Bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e desafiadores do mercado de criptomoedas, o investimento em altcoins. Para quem está começando, as altcoins são todas as criptomoedas que não são o Bitcoin. Elas formam um universo vasto, diversificado e cheio de possibilidades. Desde projetos conhecidos como Ethereum e Cardano até moedas menos exploradas, as altcoins têm atraído a atenção de investidores que buscam retornos acima da média ou que desejam diversificar suas carteiras. Mas, com grandes oportunidades vêm grandes riscos. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre altcoins, o que são, como funcionam, os perigos envolvidos e como identificar oportunidades reais. Seja você um investidor iniciante ou experiente, este guia vai ajudar a entender melhor esse mercado e a tomar decisões mais conscientes. Então, pegue seu café, se acomode e vamos juntos desmistificar o universo das altcoins. Antes, se não quiser esperar, temos dois links na descrição para você começar a comprar suas criptos. As duas corretoras são Binance e HTX, se cadastrando usando nossos links você ajuda o nosso canal. Então nos ajude, cadastre-se e compre suas criptos com segurança. O que são altcoins? Uma visão geral do mercado. Antes de falarmos sobre os riscos e as oportunidades, é importante entender o que são altcoins e como elas se diferenciam do Bitcoin. O termo altcoin vem de alternative coin, ou moeda alternativa. Basicamente, qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin é considerada uma altcoin. Hoje, existem milhares de altcoins no mercado, cada uma com características, objetivos e tecnologias únicas. Algumas têm propósitos específicos, como contratos inteligentes ou finanças descentralizadas, enquanto outras surgiram como memes ou experimentos. Entre as altcoins mais conhecidas, podemos citar Ethereum, que revolucionou o mercado com sua tecnologia de contratos inteligentes, e Ripley, que foca em transações internacionais rápidas e baratas. Mas há também projetos menores, com potencial de crescimento exponencial ou, em alguns casos, fadados ao fracasso. Essa diversidade é o que torna o mercado de altcoins tão fascinante, mas também tão arriscado. Não é como investir em ações de empresas consolidadas. Aqui, o cenário pode mudar rapidamente, e o que hoje é promissor pode amanhã se tornar obsoleto. Por que investir em altcoins? As principais motivações. Investir em altcoins pode parecer arriscado à primeira vista. Então, por que tantos investidores estão dispostos a apostar nesse mercado? A resposta está nas possibilidades de alto retorno e na inovação tecnológica. Muitas altcoins são projetadas para resolver problemas específicos que o bitcoin ou outras criptomoedas não abordam. Por exemplo, o Ethereum abriu as portas para o desenvolvimento de aplicativos descentralizados. Outras altcoins, altcoins, como Solana e Polkadot, estão focadas em melhorar a escalabilidade e a velocidade das transações. Além disso, o potencial de valorização é uma grande motivação. Algumas altcoins já registraram crescimentos impressionantes, oferecendo retornos que superam em muitos do bitcoin em períodos curtos. É claro que esses casos são exceções, mas é essa possibilidade que atrai tantos investidores. Por fim, há o fator de diversificação. Para aqueles que já possuem bitcoin ou outros ativos tradicionais, as altcoins oferecem uma maneira de diversificar seus investimentos e explorar novas áreas do mercado cripto. Os riscos de investir em altcoins. Agora, precisamos falar dos riscos, porque o mercado de altcoins não é para todos. É um terreno volátil, imprevisível, muitas vezes, perigoso para os desavisados. O primeiro grande risco é a volatilidade extrema. Enquanto o bitcoin já é conhecido por suas oscilações de preço, as altcoins podem ser ainda mais voláteis. Não é incomum ver uma altcoin subir ou cair 50% em um único dia. Isso significa que você pode ganhar muito dinheiro rapidamente, mas também pode perder tudo com a mesma velocidade. Outro risco é a falta de regulamentação. Muitas altcoins são lançadas sem supervisão adequada, o que as torna vulneráveis a fraudes e manipulações de mercado. Além disso, a falta de regulamentação significa que, se algo der errado, suas chances de recuperar o investimento são praticamente nulas. Há também o problema da saturação do mercado. Com tantas altcoins sendo lançadas diariamente, fica difícil separar os projetos legítimos dos inúteis. Muitos desses projetos são chamados de cheatcoins, moedas criadas sem nenhum propósito real além de enriquecer seus criadores. E por último, mas não menos importante, temos o risco tecnológico. Uma altcoin pode ser lançada com uma ideia brilhante, mas se não tiver uma equipe forte e um desenvolvimento consistente, ela pode facilmente ser superada por concorrentes mais inovadores. Como identificar oportunidades em altcoins? Apesar dos riscos, o mercado de altcoins altcoins também oferece oportunidades incríveis. Mas como identificá-las? A resposta está na pesquisa detalhada e na análise cuidadosa. Primeiro, procure entender o propósito da altcoin. Qual problema ela está tentando resolver? Ela oferece algo único ou é apenas mais uma cópia de outros projetos? Em seguida, avalie a equipe por trás do projeto. Os fundadores têm experiência e credibilidade no setor? Uma equipe sólida é um indicador de que o projeto tem chances maiores de sucesso. Outro fator importante é o vitepaper da altcoin, que é como o plano de negócios do projeto. Ele explica como a tecnologia funciona, quais são os objetivos e como ela planeja atingir suas metas. Leia o vitepaper com atenção e desconfie de projetos que têm documentos vagos ou mal elaborados. Além disso, examine a comunidade e o engajamento em torno da altcoin. Projetos com comunidades ativas e engajadas têm maior probabilidade de sucesso, pois isso mostra que há um interesse genuíno e um suporte sólido. E, finalmente, olhe para a economia do token. Qual é o modelo de distribuição? Existe um limite máximo de tokens? Entender esses detalhes pode ajudá-lo a prever como a altcoin pode se comportar no futuro. Estratégias para investir em altcoins. Se você está decidido a investir em altcoins, é importante ter uma estratégia clara. Aqui estão algumas abordagens que podem ajudá-lo. Diversificação. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única altcoin. Espalhar seu investimento em diferentes projetos reduz o risco. Faça uma pesquisa detalhada. Nunca invista em algo apenas porque ouviu falar. Dedique tempo para entender o projeto, a equipe e o mercado. Acompanhe as tendências. Algumas altcoins se valorizam por estarem alinhadas a tendências maiores, como NFTS, Metaverso ou GFI. Esteja atento às novidades do mercado. Defina limites de perda e lucro. O mercado de altcoins é volátil, então estabeleça limites claros para saber quando vender e proteger seus lucros ou minimizar perdas. Comece pequeno. Se você é iniciante, invista apenas o que está disposto a perder. Com o tempo, conforme ganhar experiência, pode aumentar suas apostas. Seguir essas estratégias pode ajudá-lo a navegar pelo mercado de altcoins com mais segurança. Altcoins ou Bitcoin. Onde investir? Muitas vezes, surge a dúvida. Devo investir em altcoins ou focar apenas no Bitcoin? A resposta depende dos seus objetivos e tolerância ao risco. O Bitcoin é a criptomoeda mais estabelecida, com um histórico comprovado e maior adoção institucional. Ele é ideal para quem busca algo mais seguro no mercado cripto. Já as altcoins oferecem maior potencial de crescimento, mas vêm com riscos significativos. Elas são mais adequadas para investidores que estão dispostos a correr riscos em troca de retornos mais elevados. A melhor abordagem pode ser combinar os dois. Ter Bitcoin como uma base sólida na sua carteira e usar altcoins para explorar oportunidades adicionais pode ser uma estratégia equilibrada. Conclusão. Riscos e oportunidades andam lado a lado. Investir em altcoins pode ser uma aventura emocionante, cheia de altos e baixos. Com grandes oportunidades vem grandes riscos, e é essencial estar preparado para ambos. Lembre-se de que o conhecimento é sua melhor arma. Pesquise, aprenda e tome decisões informadas. E, acima de tudo, nunca invista mais do que pode perder. Se você gostou deste vídeo e acha que ele trouxe informações úteis, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Nos comentários, compartilhe quais altcoins você acha promissoras ou quais dúvidas ainda tem sobre esse mercado. Vamos continuar explorando juntos o mundo das criptomoedas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho